No Cordel Sanfone e Viola desta semana, o poeta de Itauá entrevista Joel Sanfoneiro, Rian Zabumbeiro, Sansão do Triângulo e Marcos Costa na percussão. Eles fazem parte do grupo Somos Nordestinos. Não perca! É neste domingo, às 9h05, no canal 180 da Brisanete. Esta é uma parceria com a TV Fortaleza. Legenda Adriana Zanotto